Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer um convite e espero que vocês gostem de uma ideia que eu tive. Eu tive uma ideia para o canal ficar mais interativo, de vocês mandarem histórias para eu contar aqui. Tipo assim, histórias, pode ser de depressão, superação, ou que vocês estejam passando, ou histórias de amor, histórias de vida. Gente, eu adoro histórias e eu gostaria muito de compartilhar com o meu público, com vocês aqui. Eu acho que o canal ficaria muito mais interativo, muito mais interessante. Lembrando que seria tudo feito em soft spoken, né? Porque é naturalmente meu tom de voz. Eu não consigo mudar esse meu tom de voz que é em soft spoken. Inclusive, quem convive comigo sabe que eu sou naturalmente assim. Então, eu não faço tipo para fazer parte do SMR. Inclusive, os meus inscritos aqui me mandaram o SMR, eu nem sabia que isso existia, por causa do meu tom de voz assim baixinho. Então, eu convido vocês que conhecem o canal já há tempo, como vocês estão conhecendo agora, a mandarem suas histórias, porque eu adoraria estar aqui. Eu amo. Quando eu era adolescente, acompanhava uma rádio, né? Uma emissora de rádio. E ela tinha um quadro chamado Sua História de Amor. Love Songs. E tinha uma história de amor e uma canção no final que corresponde àquela história de amor. E eu amava. Eu sonhava em fazer uma coisa assim. Agora, eu vou contar para vocês uma história de amor de uma pessoa que nos enviou via e-mail a sua história de amor. Eu espero que vocês gostem. Deixem suas opiniões aqui nos comentários. E o meu sonho era ser locutora e o meu sonho era ter um programa igual daquele locutor que eu achava demais. Então, eu estou convidando vocês que estão aí inscritos no canal, vocês que me conhecem, vocês que gostariam de ter suas histórias aqui narradas por mim. Pode ser de amor, de depressão, de vida, de tudo que vocês quiserem, de saúde. Estou aqui para o que deve e é, tá? E vou ser muito feliz e muito grata de estar narrando a história de vocês. Vai ser um quadro muito especial aqui no canal e vai me incentivar a voltar a gravar. E com isso também eu volto a gravar os ASMR, porque eu acho que o canal vai ficar bem mais dinâmico se tiver algo além do ASMR, tá? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, por vocês participarem e me ajudarem. Lembrando que eu vou entrar em contato com a pessoa que me mandar a história. Mas, se você quiser ficar anônimo, será totalmente respeitado. Eu não vou divulgar o seu nome, tá? Se você não quiser. Mas, para mim, eu gostaria muito que você se identificasse. Mas, para o público em geral, se você não quiser falar, será super respeitado pela minha palavra de honra, tá? Então, super beijo. Eu aguardo ansiosamente a participação de vocês. Será fundamental, assim, para o canal crescer, para o canal ficar muito legal. Eu estou muito empolgada com essa ideia e espero que vocês estão bem e participem de verdade. Porque será, assim, uma grande virada no nosso canal. E eu conto com a participação de vocês. Beijos e vamos torcer para que dê certo essa ideia.